A hora que a bola toca a rede, eu já saio pra comemorar. Assim, é algo muito instintivo, pra ser sincero com vocês. Nós começamos numa brincadeira, né? Quando ele começou a bater falta, é impressionante o acerto que ele fez. É os treinamentos, a infissão. É, ele sempre foi firme naquilo que ele torce. Independente contra quem seja, que tenham isso na cabeça de vocês, sempre queiram ganhar a porra do próximo jogo. Próximo jogo é agora. É que o limite entre o gol e o acerto e o erro, a vitória e a derrota, ele é isso, isso. Ele é mínimo. Porque tem muita gente que acha que o Rogério é bom com o pé, né? Porque ele faz gol. Mas na verdade, ele é gol, ele é complexo. Porque embaixo da trave, ele também é um cara que pega muita bola. Ele é o capitão perfeito, ele é o goleiro perfeito, ele é o atacante perfeito. Nada se compara a ele. O maior defesa que seja, eu acho que é o motivo principal do jogo. É o momento de maior emoção pro torcedor e pro aperta também. Ele engloba tudo aquilo que pode ser bom para o futebol, bom para o seu clube e bom para os goleiros. A história dele aqui dentro, acho que tem que tirar o chapéu pra ele, porque não tem igual. E o centésimo gol? Uma hora só, agora correndo vai ser, só Deus sabe. A história dele. Obrigado.